É, assim, eu sou clarividente, né? Então, eu vejo espíritos o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, 24 horas do meu dia. Pra vocês terem uma ideia, como é que é a minha vida, né? Quem conhece de perto sabe como é que é, mas vou contar pra vocês um pouquinho. Como é que é o esquema? É, tô andando na rua, né? Tô andando na rua e tal, as pessoas tão passando, ou tô num shopping, ou tô num mercado, vida normal. Pra mim não é 100% normal, por quê? Eu não vejo só as pessoas, eu vejo as companhias dessas pessoas, né? E não são poucas, às vezes, que, às vezes, a companhia dessas pessoas vem pra mim. Por exemplo, teve um dia que eu tava na praça de alimentação do shopping, do Barra Shopping, uma senhora muito bem arrumada, tava tomando sorvetinho dela, eu também tava tomando, e aí ela tá sentada lá e eu vi um senhor do lado dela. Parecia ser um esposo, né, que ela de repente perdeu. Até ali eu não sabia que era, depois realmente ela falou que era. E aí, tá ele olhando pra mim e sinalizando pra mim que queria falar comigo. E aí eu tô olhando pra ela, olhando pro lado dela, e eu já fico sem graça, porque a pessoa pode pensar que eu tô encarando a pessoa, né? Aí eu fico tomando sorveja, olhando pro lado da pessoa, assim, caramba, ele tá querendo falar comigo. Aí, via telepatia, digamos assim, eu consigo me comunicar, pra não ficar olhando a pessoa toda hora, né? E aí eu tô ali conversando com ele e tal, e ele foi me passando informações sobre, né, o que ele queria dar recado pra ela. Bem, qual é a situação? Eu precisei falar com a senhora. A senhora estava extremamente muito bem arrumada. É uma pessoa que você olhava assim, você não imaginaria que ela estaria sofrendo tanto dentro de si. O que que aconteceu? Tinha mais ou menos, eram nove ou dez dias, o dia exatamente não me lembro, nove ou dez dias, que ele tinha falecido, o esposo dela. E ela estava se sentindo culpada pela morte dele, porque ele já estava doente, teve vários problemas, enfisema pulmonar e um monte de coisa. Ele me passou a lista do que ele teve. E ela estava se sentindo culpada, porque quando ele morreu, de fato, ele estava lá no hospital, ela precisou ir pros Estados Unidos, porque a filha deles teve neném. E ela foi lá ajudar a filha, porque teve neném, né? Teve lá o filho, o parto. E aí ele falou, não, vai sim, semana que vem você volta, ou pelo menos duas semanas, eu tô bem. E ele estava realmente naquele momento, ele estava internado e tal, mas ele estava bem, tinha outras pessoas assistindo ele ali da família também. E ela ficou dividida nisso. Então, quando ela estava lá, e nasceu o netinho, e tudo bem, todo mundo feliz, aí fizeram um videochamada, ela me contando depois disso, né? Fizeram um videochamada pra ele poder, ele no hospital vendo o neto, aquela situação. Quando foi, nesse mesmo dia que houve a videochamada dele vendo o neto, ele faleceu. E ela estava lá, não estava perto dele, e eles eram um em carne. Então, assim, aquilo pra ela, acabou. Acabou o mundo dela. E aí, ele falou isso pra mim, que ela estava se sentindo muito culpada, e ele queria muito falar pra ela que ela não tinha culpa de nada. Aí, ele deu uma paz, olha, aí eu que chorei junto com ela, olha o que acontece na minha vida. Aí, eu que chorei junto, aí eu abracei ela, aí agora já tá no meu WhatsApp, me manda bom dia, boa tarde, boa noite todo dia, tadinha. E, assim, converso com ela, vejo como é que ela tá, enfim. Acabou se formando uma amizade, né? Então, assim, são essas coisas que acontecem. E aí, do nada, eu estava tomando meu sorvetinho, me deixem quieta, não, mas não me deixam. Daqui a pouco vem alguém querer falar alguma coisa. Aí, um amigo meu falou assim, tu tá aparecendo aquela médium lá dos Estados Unidos, a tal da Tereza, médium, né? Que é uma médium que tem nos Estados Unidos, né? Aí, eu falei assim, ô meu Deus, se vocês soubessem o nível de responsabilidade que é isso, vocês não iam querer esse cargo. Porque tem gente que chega pra mim, ai, queria tanto ver, queria tanto que as entidades falassem comigo, não, tu não queria, não. Tu não queria, não. Porque eles te acordam de madrugada, eles acordam você, tu tá dormindo na tua, de boa, ali, daqui a pouco te acordam, te beliscam. Os meus me beliscam. Me beliscam, acordam, porque eu tenho que fazer alguma coisa, e eu tenho que fazer alguma coisa. Então, existe isso, tá, gente? Não é mar de rosas, não. Ser médium, clarividente, não é mar de rosas, não. Mas não é mesmo, não é mesmo. Por exemplo, vou, faço lá, às vezes já aconteceu, de fazer funeral, eu sou sacerdotisa, eu posso fazer também funerais, né? Tô lá fazendo funeral, mas tá o morto do meu lado. Tá o morto do meu lado, e às vezes não entendeu o que já foi. Aí, eu tô falando com a família e tá o morto falando também no meu ouvido. E já aconteceu tanta coisa, gente. Já aconteceu tanta coisa. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Agora, ver, seja Lúcifer, seja quem for, isso aí é assim desde que eu me entendo por gente, né? É assim desde que eu me entendo por gente. É um problema, tá? Não é legal, não. Tem uma amiga minha que fala, nossa, eu queria tanto ter esse dom, gente, de ver o mundo espiritual. Ah, deve ser uma coisa tão bonita, tão linda. Nem sempre, tá? Nem sempre. Eu fiz um acordo com os meus mentores. Existem mentores superiores, existem mentores medianos, existem os Exus também, que trabalham mais na densidade. Enfim, mas existem os mentores superiores. Quem já fez apometria comigo sabe disso, né? Existe o meu mestre indiano, Havesh Anandapuri, que é o nome dele, que é o meu mestre ascensionado, que me acompanha. E assim, só em falar dele eu me repito todinha. Mestre Havesh. Mestre Havesh é um ser ascensionado. Ele é um mestre ascensionado. Muito, muito, muito de luz. E assim, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre essa questão de acabou a pessoa de falecer. do nada vinha falar comigo, porque eu faço psicografia, né? E aí, bom, gente, não tá dando pra mim isso aí, não. Porque vinha pessoas recém-desencarnadas, do jeito que acabaram de se acidentar e morreram, vinham e apareciam pra mim. Imagina a cena. Ele não vem arrumadinho, tá, gente? Não vem arrumadinho, com roupa branca. Agora, ó, eu sou um espírito. Não, tá? Não. Não romantiza o mundo espiritual, não. Eu sempre falo isso. Vocês romantizam muito aí. Ah, agora é um espírito. Não. A pessoa acabou de morrer, ela vem do jeitinho que ela tá mesmo. Do jeito que ela tá. Ela tá sem um braço? Ela vai aparecer sem um braço pra mim. Olha o nível da coisa. Aí, eu estou na minha casa, né? Isso acontecia demais, gente. Estava eu, na minha casa, vendo uma TV, fazendo qualquer coisa normal da vida. E assim, do nada, aparecia um desencarnado. Aí, inicialmente, é claro que eu tomava grandes sustos, né? Depois, eu fui me acostumando. Ainda assim, dependendo do que seja e da cena que eu vejo, ainda fico um mês, mais ou menos, sem conseguir dormir direito. Mas, enfim. A última que apareceu foi uma moça que ela se acidentou. E eu não posso dizer como é que ela apareceu, porque é muito forte. Ela apareceu de uma maneira que, até agora, quando eu fecho o olho pra dormir, eu ainda continuo enviando pra ela muita ajuda. Pra que ela siga o caminho dela, né? Porque ela gostou muito de mim. Ela gostou muito de mim, porque na vida dela, enquanto viva, ela nunca teve ninguém. Então, ela está querendo sempre estar comigo. E aí, falou já até que gostaria de trabalhar junto comigo. Não tinha problema. O que eu falasse pra ela fazer, ela ia fazer. Porque eu fui a única pessoa, mesmo agora, depois, ela era morta, porque ela já entendeu que ela morreu. Inicialmente, ela não tinha entendido. Eu fui a única pessoa que dei atenção pra ela. Olha o nível da coisa. Pra quem lida com espiritualidade, principalmente até os kardecistas, sabem que o que eu estou falando é verdade. A situação é bem essa. Aí, eu estou encaminhando. Tem meu mestre ascensionado indiano. Aí, eu vou, acesso ele, falo com ele. Tem alguns guias espirituais que estão ajudando essa pessoa. Porque é uma pessoa, está desencarnada, mas é uma pessoa. Pra poder encaminhar pra uma colônia de tratamento e tudo mais. Estou em contato com minha mãe. Sim. Se você não viu, de repente, vídeos meus lá, de não sei quando. A minha mãe, que é falecida, já tem bastante tempo. A minha mãe trabalha juntamente comigo nas sessões de apometria. E trabalha pra encaminhamento e tratamento de pessoas em um hospital, lá no plano espiritual. Então, tem uma galera trabalhando comigo pro lado de lá, né? Minha mãe trabalha comigo. Então, eu tenho que falar, às vezes, com ela. Pra que ela, então, venha pegar essas pessoas, às vezes, que gostam muito de mim. Que querem ficar comigo. Mãe, leva pra ir. Porque o negócio está feio pro meu lado aqui. Já não está dando pra dar conta. Então, assim. Qual é o problema disso? Eu tenho minha filha. E a minha filha é médium. E ela vê também. Só que ela vê e se assusta muito. Então, eu sempre, né? Estou tentando apaziguar as coisas. Então, é necessário, também, que eu sempre faça os meus trabalhos completamente longe da minha filha. Minha filha fica em casa. Eu vou lá no meu espaço de atendimento, faço as minhas coisas lá. Porque minha filha não pode ficar tendo muito contato. Ela está extremamente aberta, mediunicamente. A minha filha é muito médium. Muito médium. Então, eu preciso ter esse cuidado. Quando tem muitas entidades o tempo todo no meu pé, né? Querendo dar recado. Querendo falar com familiares. Querendo, realmente, estão sofrendo, né? Às vezes, não sabem que morreram, né? Então, eu preciso de ajuda da minha mãe. Da minha mãe. Que foi minha mãe mesmo, de carro e osso. De sangue. Então, eu preciso da ajuda dela. E aí, minha mãe vem e tal. Vejo minha mãe, sim. Se vocês forem perguntar, eu vejo. Eu vejo, sim. E, uma coisa muito interessante. Quando minha mãe faleceu, em 2006. Você vê agora. Já fizeram 14 anos, né? Ela faleceu exatamente 19 de março. Ainda vai fazer, né? Com 14 anos. Minha mãe faleceu. Eu entrei em depressão. Muito séria. Muito séria. Eu não consegui fazer nada. Eu sofri horrores. Horrores. Porque eu e minha mãe sempre tivemos uma ligação muito forte. Muito forte. Sempre, sempre, sempre. Tudo, em todo o tempo, era eu e minha mãe. Tinha o meu pai também. Mas era sempre eu e minha mãe pra tudo. Então, quando meu pai faleceu, então, mais ainda. Ficou mais eu grudada com ela, né? Então, eu sofri demais, demais, demais. Passaram-se os anos. Eu fui melhorando aos poucos. Melhorando, né? Com a ajuda da espiritualidade. E aí, em 2006, eu ainda estava saindo. Já tinha todo um esquema já acontecendo espiritual pra eu cair fora da igreja. Mas eu ainda estava na igreja evangélica. Mas, foi a espiritualidade mesmo que eu carrego que me ajudou. Então, eu fui melhorando da depressão. Mas, ainda assim, me pegava chorando muitas vezes, com muita saudade da minha mãe. Mas, muita mesmo. Mas, doía. Doía. Que parecia que o meu coração físico estava doendo. Eu sentia muita dor mesmo de saudade dela. Era uma coisa, assim, que você não tem noção. Sofri muito mesmo. E aí, quando aconteceu uma experiência maravilhosa, Há anos depois, tá? Muitos anos depois. Aconteceu uma experiência maravilhosa. E eu não sei se eu já tinha contado isso e colocado no canal. Acho que não. Eu vi minha mãe. Eu estava num terreiro, tá? Que eu fazia parte como médium. Eu estava nesse terreiro. Nesse dia, eu estava fora de onde ocorre a gira. Eu estava, tipo, na assistência, ajudando e tudo mais. E aí, quando eu olhei pro local da gira, Estava minha mãe lá, entrando, toda de roupa do centro, Com uma guia azul clara aqui pelo peito, né? Em diagonal. E vi espíritos atrás dela, como se ela estivesse meio que, né? Trazendo. Aí, inicialmente, eu estou de longe. Então, eu olhei e vi uma senhora parecida com a minha mãe, né? Aí, eu falei assim, aí eu vi de relance, assim. Eu, nossa, tem uma senhora ali, tinha uma pessoa perto de mim. Eu falei assim, nossa, tem uma pessoa ali que é a cara da minha mãe. Incrível. Aí, ela falou, aonde? Ali, perto da fulana e tal, da mamédia lá. Mas não tem ninguém com essas características. O que você está falando lá? O que tem é o fulano, fulano e fulano. Aí, eu falei assim, você não está vendo ela? Aí, ela, não. Eu acho que você está vendo um espírito, se não for mesmo a tua mãe. Aí, eu... Mas eu gelei, na hora. Eu gelei, mas eu gelei. Eu gelei mesmo. Eu fiquei gelada e sem corpo. Aí, ela, o que? Você está bem? Eu falei assim, não. Aí, eu comecei. Aí, eu realmente apurei a visão. E eu falei com os meus mentores. Eu falei assim, eu peço que vocês me ajudem nesse momento. Se não for ela, então, aqui, realmente, né? Vocês me esclareçam. Agora, se for, me deem um sinal, né? E eu falei isso muito dentro de mim. Eu nem falei com a boca. Eu falei comigo aqui dentro, né? Quando eu falei isso, fechei os olhos e abri os olhos, ela estava muito mais próxima de mim. E ela sorriu pra mim e fez assim. Ah, gente. Gente, só de falar, eu já fico, ó. Quando ela fez isso, nossa. Nossa. Aí, eu vi que era ela mesma. E aí, eu ajoelhei. Eu ajoelhei na assistência, próxima gira. Eu não queria saber nem onde eu estava. Eu ajoelhei, mas eu chorei. Mas eu chorei. Mas eu chorei tanto. Que aí, as pessoas do centro vieram me acudir, né? O que estava acontecendo? E eu só sabia falar assim, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Aí, assim, sim, mas a sua mãe o quê? A sua mãe, você quer o quê com a sua mãe? Não, minha mãe é falecida. Eu estou vendo a minha mãe ali. Aí, todo mundo também começou a chorar junto comigo. Enfim, foi uma coisa assim. Gente, aí é que eu fui entender. Que a minha mãe, na verdade, tinha me levado até aquele local, né? Pra eu começar a me desenvolver ali. E toda vez que tinha gira de mentores, porque lá era um terreiro que, quando existia, pelo menos uma vez no mês, gira de mestres ascensionados e depois vinha uma gira cigana. Nessa gira de mestres ascensionados, a minha mãe participava dessa gira. Ela estava trabalhando ali, já como uma mestre, né? Ascensionada. Porque, realmente, durante a vida toda da minha mãe, minha mãe era muito de luz. Sempre foi. Sempre foi. Então, assim, minha mãe era uma pessoa extremamente de ajudar a todos. Uma madre Tereza. O nome dela era Tereza também. Mas, ela era uma madre Tereza. Todo mundo amava a minha mãe. Então, assim, ela partiu, né? E, em pouco tempo, já estava trabalhando, né? E trabalhando mesmo, né? O interessante é que ela, do jeito que eu a vi, ela fazia, tipo assim, existe uma roda das pessoas sendo atendidas, né? Naquele momento, estava havendo um atendimento já. Nos mestres ascensionados. As pessoas estavam irradiadas ou incorporadas com os seus mestres ascensionados, né? Que trabalhavam com esses médiums. Já existiam pessoas da assistência que estavam, cada uma, com o médium, em círculo, né? No centro, ficavam as águas para fluidificar e coisa do tipo. Tudo assim no chão. Águas fluidificando, garrafinhas de água mineral. E, nesse círculo, né? A minha mãe que encaminhava os espíritos para ficarem atrás dessas pessoas que estavam sendo atendidas pelos mestres ascensionados. Então, ela estava, tipo assim, do jeito que ela fazia quando era viva. Porque a minha mãe era do tipo de pessoa que ela administrava as coisas. Se você colocasse para ela assim, Tereza, olha só, vamos fazer uma festa, preciso que você me ajude tal coisa. Você disse, ih, você pode ter certeza que ela ia ajudar, ela ia administrar, ela ia organizar e o negócio saia perfeito. Então, do mesmo jeito, ela estava fazendo. Então, ela estava vindo, ela trazia espíritos e fazia assim, tipo assim, vai para fulano, sabe assim? E eu fiquei vendo essa cena, ó, até terminar a gira dos mestres ascensionados. Eu não tive condições de trabalhar com a minha cigana no dia, Porque eu não tinha, depois de ter visto aquilo tudo. Eu pedi licença para a mãe de santo, falei assim, olha, hoje, né? Eu ainda era médium dali daquele centro, né? Eu falei assim, olha, hoje não tenho condição alguma emocional de fazer um trabalho hoje. Porque o que eu vi hoje aqui, a experiência que eu tive, nunca mais eu vou esquecer. E aí, outras coisas mais foram acontecendo com o passar dos anos, que eu não vou ficar falando, Eu vou ficar 20 horas aqui, falando as histórias. E então, minha mãe hoje trabalha comigo espiritualmente. Então, assim, não é nada da noite para o dia. Eu também não estou sendo sacerdotisa da noite para o dia, gente. Teve muitos caminhos, muitos degraus, muita coisa já aconteceu. Para hoje eu fazer o que eu faço. E tenho uma equipe espiritual comigo, e mamãe também. Minha mãe também está. Dona Maria Tereza Nascimento. Ela é uma mestra ascensionada. É uma mestra, né? Ascensionada. E ela me ajuda muito. Me ajuda muito. Então, assim, eu não fico falando com ela o tempo todo. Eu não fico conversando o tempo inteiro. Eu não fico chamando o tempo inteiro, porque ela tem um grande trabalho lá, nesse hospital. Que ela já me levou lá, em projeção astral. Então, assim, eu sei o trabalho que ela faz lá. Então, eu não tenho que ficar chamando toda hora. Mas, quando é necessário, quando existem muitos espíritos que estão muito, assim, junto comigo e querendo ficar junto, e por mais que eu converse, faça todo o encaminhamento, eles não vão embora, aí eu tenho que chamar, né, a patrulha, lá de cima. Tipo assim, vem, galera, porque o negócio tá feio pro meu lado.